E aí, Pavi! Bom dia, João! Bom dia, João! Bom dia, João! Bom dia, João! Bom dia pra ver hoje, velho! Sabe das coisas que a gente fala no início do vídeo, você corta? Quem vai ver conflito, o Power T, o Universo! Olha aqui essa capa! Ela não parece aquelas capas lá daquele D de Play 2 lá? O Mortal Kombat vs. Campeonato Carioca? Não é engraçado? É que é uma parada BR, ele conseguiu colocar em inglês. Por quê? O pergão... Ele deu permissão pra gente ler a historinha dele. Acho que ele não pensou que a gente poderia zoar muito com a cara dele. Grande, Nerivan Kazoo! Sobre o que é, Pavi? Dá pra saber, porque tá em inglês. Tem uns um ponto aí, né? Para menores de 14 anos. Tem menos de 14 anos? Aqui no vídeo, só que finge que você tem mais de 14 anos. Gênero. Ação. Aventura. Comédia. Que que são? Tá. Aviso. Guagem própria. Bobalhão! Spoil. Ace morre. Portura! Que esse vídeo? Violência. Ai, minha mão. Antigoria. Death Note. Demon Slayer. Gombol. Aguegurui! Flitante do Universo. Daqui a pouco vai ser o quê? Aquele anime de cozinha lá, né? Onosuba. Diante a cada pico de seu universo, vários guerreiros de seus respectivos universos, aos universos das vezes, João. Ó, já reprovou neném, hein? Tá certo. Tá certo. Não tem que usar outra palavra, não? Qual outra palavra do universo? Multiverso. Não. Bom, tá bom, calei minha boca, tá bom assim? São chamados diante a um ser misterioso e estupidamente forte. Eles foram chamados sem que eles mesmos soubessem, indo para uma dimensão totalmente fora do normal. Para voltar para a sua... Ai! Para voltar a sua família e seu universo, os guerreiros terão que lutar até a morte. Em um combate 1x1, quem será o ganhador que irá para o seu universo? Entendeu? É literalmente o anime de Shumatsu misturado. Só que o Kira tem vantagem. De enfrentar o Goku. Qual é o seu nome? Gopa! Ele afundando a cara do Kira no asfalto. Vitória! Conflict for the Universe. Título 1. Abriu um negócio igual tu tá armado assim. O início de um confronto. Você é o vilão, João? Em um lugar bem inabitado. Tá escrito errado, é claro. Eu acho que é igual a Gabi. Eu acho que não, acho que tá certo. É. Ah, não, tá certo, cara. Ai, meu burro, eu sou forte aqui. Um lugar bem inabitado. Bastante fora do comum dos confins do globo terrestre, coberto por terras e lindas águas. Vitava um ser que supostamente até então era desconhecido por todos. Andava sempre de capuz e nunca mostrou o seu rosto para ninguém. Isso mesmo. Ninguém. Ele tá falando com quem aqui? Isso mesmo. Tá contando. Foi assim que eu destruí todos os universos. Seus pais morreram em um confronto de uma guerra. Aos 12 anos, esse ser perdeu seus pais. Faz sentido? Seus pais morreram em um confronto. Aos 12 anos, esse ser perdeu seus pais. Faz sentido. Isso tiraria nota do Enem. Sua única família. Em vez de se vingar como doido, ele planejou algo com mais dificuldade. A manejar a arte das energias místicas e universais. Ele não me diga assim. Eu vou juntar o Goku e o Lamp pra brigar. Aos completar. Aos completar. Aos completar. Aos 18 anos, esse ser começou a treinar junto de seu mestre. Que era um velho que tinha uma idade bem avançada, por sinal. É sempre assim, né? Vai morrer. Que após a conta que o velho morre. Ele se denominava com o nome de Edgar. Que nome merda! Velho de 267 anos. Que sabia a arte das lutas e poderes místicos. O ser misterioso conseguiu que o senhor Edgar o treinasse. Ele morava em um grande salão que tinha várias janelas nas laterais de suas paredes. E era algo imensamente grande. Insanamente grande. Algo como se fosse uma sala de palácio. Feito de um vidro bem resistente e forte. O chão era feito de um tipo de madeira completamente desconhecida. Até para o garoto. Era feito de madeira esborrachada. Pulava sem saio voando. Uma madeira assim? Não. Você não viu que ele não conhece? Ah, vai ser, tinha. Que era acostumado a cortar madeira na sua infância. E do nada. Ele era lehador, cara. Cadê a camisa planela, cara? Por que lehador tem que usar camisa de flanela? Outro lehador que não usa camisa de xadrez. Lehador do Clash Royale. Hein? Lehador do Clash Royale. Perguntou... O que é que te criou? Um grande tatame também no meio do salão e só existia dentro. O senhor Edgar. O ser ficou com o pé atrás. O ser, que ser, mano? Fala o nome do bagulho, cara. Ele ficou com o pé atrás. Já que pensava que aquilo era uma perda de tempo. Mas ele pediu treinamento para o senhor. Que então mesmo perguntou seu nome. Para aprender os meus poderes, necessitas de um nome? Diga-me o seu nome. Futuro grande mago guerreiro. Grande mago guerreiro. É multiclássico. Aquelas palavras roucas e um pouco fracas fizeram com que a mente de ser misterioso ficasse com o pensamento de que aquilo não era uma boa ideia. Portanto, ele não queria falar o seu nome verdadeiro. Devido a alguns acontecimentos passados que aconteceram em sua vida. E imediatamente ele criou o nome em sua cabeça que o dominava por... Me chama de Martin. Martin, sério. Sabendo quem é o ser, o Edgar deu um belo sorriso. E lembrou do seu falecido filho. Que havia tido um problema cardíaco e não pôde herdar os poderes do velho. O nome do filho dele era Martin? O filho dele era uma zebra? A intenção de Martin não era herdar um poder mensuravelmente grande e poderoso. E sim fazer com que os envolvidos na morte de seu pai pagam na mesma moeda. Pagam. Pagam. Caralho. Pagam. A intenção do senhor Edgar não era assim. Fazia 100 anos que alguém não iria impedir um treinamento... Não ia pedir um treinamento pra ele. Tá feio o teu português, hein, Nerivocas. Caralho. E que ninguém deu a mínima importância. Não acreditaram ou então pensaram que isso não ia funcionar. Acreditam no coração do garoto que queria aprender os poderes dele. Pra que possa ser um mago místico bastante poderoso. O momento místico começa. Era apenas uma luta. Apenas isso que poderia decidir o destino ou mudar o garoto que se chamava... Mano, não tô entendendo. Tem umas palavras que elas tão meio aleatórias que eu não entendo. Como garoto, obrigado por ir junto comigo. Eu irei lutar com você nesse treinamento. Vai ser um último. E eu decido se você vai conseguir os poderes ou não. Será que ele vai conseguir pra vir? O vilão, ele vai conseguir. A história de vida. Nossa, que rápido pra contar a história do vilão. Palavras do Sr. Edgar ficavam um pouco mais fracas. Mas Martin levantou sua cabeça e disse que iria com tudo. O velho nunca perguntou porque que ele esconderia o seu rosto. Nele estava uma máscara que apresentava ser de plástico. E com uma figura que parecia de um demônio. Por assim dizer. Ficou em certa dúvida. Entretanto, ele acreditava no garoto. E sempre seguia os seguintes aconselhos em sua mente. Não julgue os outros pela capa. Ou de uma máscara, por sinal. Uma piadinha. Vou dar risada aí. É mó legal que o velho já tá confiando no cara. Acabou de conhecer. Mas vou ter a ensinar que minha arque milenar. F***. Vai usar pra destruir o mundo. Tipo as histórias eu conheço. Conhecer o homino e já tá namorando ela. A gente tá falando. Nossa, o roteiro é pior. O meio do salão era chamado Martin. Falei em direção ao velho. Com os braços para baixos e moles. O velho faria aquilo também. E então. Algo de estranho aconteceria. O Sr. Edgar começou a movimentar seus braços. Em uma forma de balanço. Para o lado e para o outro. O Sr. Edgar começou a movimentar seus braços. Em uma forma de balanço. Para o lado e para o outro. Bonato de posto. Alguma coisa que estava estranha. Era que Martin copiava os seus movimentos. Mas ele não conseguia. E tem xaringã. Mas ele não conseguia parar. De forma alguma. E isso deixava sua cabeça confusa. Ele tentou forçar. Para que aquilo acabasse. Mas aparentemente ser o tipo de paralisia do sono. Não era algo que ele conseguia se mover tão facilmente. O Sr. Edgar desfriu um suco. Bem no meio de seu rosto. Fazendo assim Martin o levar um suco também. É o Adão. O Adão. Caralho. Caralho maluco. Seu idiota. Me treinaram. Me espancaram. Ele começou a dar risada da situação. Não se importou muito com o que ele disse. E apenas continuou. Martin estava com bastante raiva. E quanto mais se passava aquilo. Mais seu corpo era dominado. Então seu corpo era bastante espancado pelo velho. Já que ele estava sob o controle de seu corpo. O Sr. Edgar estava desferindo sucos. Em várias portas de seu corpo. Fazendo assim. Martin o levar também. Pensou em desistir daquilo. E que não era para ele. Ele acalmou sua mente. E sentiu que algo estava diferente. Seu corpo estava leve. Muito leve. Então aproveitando a oportunidade. Ele se prepara para dar um suco no velho. E foi sucedido. Quase arrancando. Um dos dentes do Sr. Edgar. Quase. Você tem noção. O velho já está velho. Os dentes dele já estão tudo fora. E ainda não conseguiu nem arrancar o dente. Você viu. O cara é fraco. E ele começa a se perdoar e implorar. E o velho apenas dá uma risada. E começa a explicar. Isso se chama. A arte da alma humana. Você consegue ter total dominação no corpo de uma pessoa. Se a mesma sentir ódio em seu coração. Você tem total controle. 100%. Se ela não tiver nenhum. Sua habilidade fracassará. E nisso você pode até morrer. Vamos lutar a série agora. Estava espancando a criança. E agora eu vou lutar a série. O filho acabou a graça. Por nada não. Mas eu não gostei desse cara. É mó chato cara. Vai lá. Pede treinamento. O cara começa a treinar. Ele não quer mais treinar. Ficou bravo. Porque não quer treinar. É dominado. Fica mais puto que parar de novo. Pedi o bagulho pra quem? Então filha da pulpa. De quem nos deu. Do Nerva Casuto cara. Que não faz um desenvolvimento de personagem bom cara. Se ele tivesse desenvolvimento mostrando o porquê. Mas não cara. Ele só é um cortador de lenha. Dá um machado pra ele. Vai dar mais dano de machado que o velho. A arte começou a dar risada também da situação. E já descobriu que ele vai ter que treinar. Sua habilidade dos sentimentos também. Do nada. Do nada. Pai. A habilidade dos sentimentos. Mas seu treinamento é seguido. Então olhe pra esse sapato. Começa a chorar. Fazer aula de teatro. Quando o salão começou a se deformar. E um cenário novo aparecia. Os dois estavam em um ambiente totalmente diferente. Era um planeta totalmente inóspito. E cheio de lugares vulcânicos. E então o velho já explicava. Isso aqui é a nossa luta. Não se preocupe em querer sair daqui. Pois não faremos isso tão cedo. Gente você vai morrer. Se preparavam para a batalha. E quando um vulcão trouxe a erupção. O combate se iniciava. Ligar começaria a correr na direção de Marte. Com poderes de uma coloração roxa. Então era pego por esse golpe. O garoto com um milagre conseguiria suportar isso. E desferiu um soco na cara do velho. Estava bastante fraco. E começou a jogar bastante energia na direção do garoto. Com um milagre ele conseguia suportar aquilo. De novo um milagre cara. É um milagre. Estou salvando o cara. E começava a espancar o velho. Soco em velho. Não era no ódio. Ah não. Filha da puta. Cadê meu pai. E o velho fala. Eu sou seu pai. Eu vi isso em Star Wars. Estava fazendo isso de acordo com o seu treinamento. De repente tudo volta ao normal. E o velho estava com a cara toda ferrada. Não era no ódio. Ele contou que as energias roxas que o senhor Edgar estava desferindo contra o Marte. E todos os seus poderes que estavam dentro de si. Como uma herança dada a um filho. O corpo estava bem fraco. E pediu um favor para o garoto. Ei. Mostre seu rosto para mim. Antes de ir. Já estou velho pra caramba. Vou já bater as botas. Ele não iria. Sei lá no que vai ser. Uma leve morte mais broxante na minha vida do que essa cara. Pai. Vamos sair daqui tão cedo. Ele joga umas energias. Morre. Ele pede para mostrar o rosto. E manda um vou bater as botas. Que... 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 Que sentimento. O garoto nem está batendo. Vem da cabeça, João. Então o garoto tira a máscara. E ele tinha o rosto de um jovem. Cabelos vermelhos e olhos ruxos. O cabelo era herdado de sua mãe. Era. Seu pai. Alan. Alan. Minha mãe. Trixie. Do meu pai. Roberto. O olhos ruxos que era a coisa mais linda do mundo. Então. Com suas últimas palavras. É um prazer te conhecer meu neto. Hariel. Você não mudou nada. Sabia. Sabia que tinha um parentesco. O garoto começava a chorar. E o Edgar faleceu. Agora que seu nome é Hariel. Ele descobriu que aquele era seu vôo. Hariel. Espancador de idoso. Nunca viu ele por motivos familiares. E então ele agradeceu por tudo o que aconteceu. E que seus poderes não iriam se tornar em vão. Vou destruir o universo. O garoto enterrou seu avô. Em um cemitério com suas próprias mãos. E começou a ficar lá perto. E assim. Seguindo os passos do avô. Pera. Pera. E que ele tava na coisa. Aí que. Ele tava procurando a show velho do neto. Era o vô dele. Eu sei. No tarde de 18 anos. Você começou a treinar junto de seu mestre. Eu achou o mestre. Eu acho que foi que nem no Ying Yang Joy. Ele achou um cupom assim. Treinamento de graça. Ora, ora. Vamos começar o show. It's show time. O mago não fala isso quando você joga ele? Não. Não fala. Tem alguém que fala isso. Não sei quem é. Mas tem mesmo. Tem. Tem. Quem que é, cara? Show time. Ele fala it's show time. Ele fala show time. Show time. O que que tá vendo isso? É engraçado. Carly, tem essa daí? Carly saiu em dois anos atrás. Que? No totalmente escuro, a Hariel começa a caminhar por eles. E uma luz começou a aparecer. O ambiente mudava para uma arena de torneio. Então, um globo aparecia na frente dele. Com as suas forças, ele começaria a forçar. Ele explodiu. E foi um sucesso. Ou não. Eu não entendi. Até por trás apareciam na arena. Eles ficavam tanto que preocupados. E algumas pessoas saíram de lá. Algumas bens familiares. Vários portais apareciam. No céu. No solo. Nos lados. E assim por diante. Uma das pessoas que saíram de lá. Era acompanhada por um cara. E uma pessoa que aparentava ser uma criança. E essa pessoa começava a gritar. Onde é que eu estou? Onde? Onde? Ajuda. Porque não trouxe a Darkness, hein? O que é? Não também não. O que é isso, imbecil? Eu não sei de porcaria nenhuma. Nem sei por que eu estou aqui. Pesquisa a Darkness para ver o que aparece. O nosso Nuba, lembrei. O cabelo amarelo e que aparecia era acompanhado por um homem de machado e com uma jaqueta vermelha de couro. Eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é, é o Meliodas e o Ban, é o Meliodas e o Ban. Por que você ficou empolgado? Não sei. Eu gosto de Nanato no Taisar. Eu sei que é ruim, mas eu gosto. Seu Jotara, se vai pegar. O que aconteceu? Eu não sei de nada, Ban. Escanor, cadê os outros? O Escanor tá lá. Por um homem de machado e um com a jaqueta vermelha de couro. Cadê o King? Não, personagem não tem, cara. Normalmente pegaram os personagens que são mais famosos, que é o Meliodas e o Ban. E o King? Não, o King é muito legal, cara. O machado de uma das pessoas começava a vir do portal de onde ele estava. E o homem grande que estava vindo com ele segurava o mesmo e colocava em seus ombros. Eu não sei, capitão. Não tenho ideia de onde estou. Define um cenário aí pra gente, porque se tiver de Guil, Escanor não pode ser aos poderes. Ele pode. Pode? Não, de noite ele não pode. Ele pode. Desde quando? Desde que o criador tirou do... Car perto, um homem com uma aparência, um tanto que jovem de cabelos pretos, era acompanhado com um garoto de cabelos lois. Gil, o que significa isso? É obra da administrador? Com essa ideia, querido. Me lembro que eu quase me transformei em uma espada e caminhei até aqui. De longos cabelos pretos, junto de algumas cartas de baralho, começou a andar pela arena. Ela tinha uma roupa de colegial. A King é, né? Uh-uh. Você não sabe? A mina de Kagegurui, cara. Vamos tocar qualquer personagem assim que se foda. Volta com o eixo de uma vez, cara. Como que ela vai brigar com os caras, tá ligado? Vamos fazer uma aposta, não. O que significa isso? Eu não sei do que se trata, mas acho que devera... Deveremos esperar, não é? Ao tome, sa o tome. Cala a boca aí, eu estou tentando recapitular tudo o que aconteceu. Droga, quase que eu e a presidente estávamos ganhando essa final. Eu não sei, cara. Não sei, não faço ideia. O que que tá acontecendo? As pessoas começavam a caminhar pelo local, uma de cabelos vermelhos, com uma marca na testa, parecendo uma ferida. Já sei. Calma, eu ainda não sei. Eu não começo a caminhar. Ou seja, eles viram o portal e entraram porque queriam. Eles não foram jogados assim. Até pode ir. É, o outro faz sentido. Viu do Kagegurui lá. Elas começam o portal, vamos entrar. O sino batia bem forte. Todas as pessoas que apareceram iam para as arquibancadas que ficavam perto dali. E então o Ariel começava a voar e começava a declarar. Ah, eles só foram para a arquibancada. Melhor que ficar de pé aqui. Tá no inferno, abraça o cabelo. Atenção! Vocês foram convocados por mim. Eu, o Mago Supremo. Denominado por Ariel. Descendente de Alan. E era. O motivo disso... Alan. O motivo disso é que todos vocês foram convocados para um torneio que eu planejei. Dizer que vocês são de universos diferentes e ambos estão de boa forma. Porque eu recuperei as energias de todos vocês. E nisso, para ser justo, seus poderes de seus repetidos universos estarão sim em como fazer aqui nesse. Ele é bem resistente e eu estudei cada um dos universos de vocês. E além do mais, é uma coisa boa a se declarar. Vocês querem sair daqui? Me perguntam. Que? Cara, eu começo a falar um punhado de abobrinha e ninguém tem de pá. Eu nenhuma. Então vocês podem sair. Cada pessoa vai lutar aqui, cada uma. E para voltar ao seu universo, você tem que matar o inimigo. Sim. Se não matar, você não volta de jeito nenhum. O pessoal fala. E se todo mundo lutar contra você? Todo mundo perder, ele é o Mago Supremo? E se formar um jogo de aposta? Ah, tá. E a única regra que eu tenho a declarar é que é proibido se render e não tem o limite de tempo. Minha amiga, inaugurar o torneio, vamos chamar os dois participantes. E se não responder em 10 segundos, ambos serão mortos. Eles, Tanjiro Kamado. Tem 10 segundos, Tanjiro Kamado. Para que ele morra, não gosto dele. Ô, Tarnizuco, preciso de mim. Eu preciso proteger a minha irmã. Se isso for verdade, eu posso ter como voltar. Me solte, por favor. Sane, me sa... E era solto pelo racheiro do vento e descia até a arena. E em seguida, a Ariel falava de outro participante. Que legal, você viu? Você viu? Contra quem, o Tanjiro vai lutar? Bem balanceado, ali. Ah, não. Você tá de sacanagem. O segundo participante é Son Goku. Por favor, venha até a arena. Diretamente, o Son Goku se eletransportava até a arena em sua forma base. Então, todos o impressionavam. E Ariel começou a falar suas últimas palavras do Tanjiro morrer. Sim, o vencedor irá retornar ao seu universo e o perdedor irá morrer. Uma luta até a morte para vocês. Enfim, comece. E sumia e sobrava apenas o Son Goku e Tanjiro Kama do nariz. Espero que você lute bem, senhor Son Goku. Respiração, nó na forma. Você também, meu garoto. Parece bastante... Você também, meu garoto. Parece um braço tentabilidoso. Comem, meu garoto. Já sabemos, né? Ficou muito dentro. É contra drogas. É contra drogas. É com zuelas. É muito foda. Não me enche. Bate a giza. É quanto voa. É que caralho, eu tô alto. Caralho, eu tô alto. Não me enche. Lanterna verde, mas o verde é da maconha. Moleque, descabelina banha. Amo da maconha. Yo, caralho.